Na sexta-feira a gente almoçou num restaurante muito legal que tem na Andradas que ele é gigantão e tem um buffet com milhões de tipos de comidas É outro lugar legal que dá pra sentar perto da janela e ficar vendo o centro e os prédios antigos, históricos Mas é aquele lugar que tem um monte de comida boa e tu acaba servindo várias vezes cada vez com um pouquinho de cada coisa e o teu prato fica uma bagunça De noite a gente fez uma das coisas que a gente mais gosta que é na Pomodorino, que é uma pizzeria que tem uma quadra aqui de casa Dá pra sentar na rua, pedir uma pizza, sentar na cadeirinha ali fora e ficar aproveitando a noite, comendo pizza e tomando cerveja Uma vantagem é que fica bem na frente de uma delegacia então a gente sai de boa com a Luna no carrinho ali sem medo de ser assaltado E sério, a pizza deles é muito boa Sábado é um dia bem tranquilo pra almoçar pelo centro E aí eu e o Yu a gente procurou algum lugar pra comer super bem E aí eu lembrei desse restaurante, queria na Andradas também, mas é perto da Praça da Alfândega Tu sobe uma escadinha ali na rua da ladeira e também tem vista pro centro, que é muito legal também Daí tu consegue perceber coisas do centro que tu não consegue perceber quando tu tá andando pela calçada mesmo Aí é outro lugar com um monte de comida diferente e tu acaba fazendo um prato bagunça de novo Segunda-feira meu irmão que tá morando em Santa Maria tava aí em Porto Alegre E aí a gente saiu pra almoçar e fui conhecer o Vivenda Portuguesa Que é um restaurante com comida portuguesa, né? E aí tinha um caldo verde na entrada A gente comeu um arroz com umas batatas e frango, tava bem bom E a Lisbeth pediu um parcel de Belém que a gente esqueceu que a gente tinha pedido E a mulher entregou pra gente no caixa quando a gente tava pagando a conta Agora prestem muita atenção nessa cena A gente tá fazendo a instalação do gás lá no Justo E o pessoal que monta o gás tem uma máquina pra fazer rosca nos canos É uma máquina pra fazer rosca nos canos E ela mói o cano na ponta pra fazer uma rosca Aí o que o cara usa pra lubrificar essa máquina é margarina Tipo, não é graxa, não é um líquido especial, é margarina E vocês insistem em passar isso no pão, meu Não passe a margarina no pão, o cara usa pra fazer rosca num cano Isso é coisa pra oficina, não é pra passar no pão Não é comida de verdade E aí eu almocei muito rápido ali na Dona Ana, que era o pão Mas uma das coisas legais da vida é que é poder comer na rua E olhar as casinhas legais que tem no centro E quarta-feira a gente voltou naquele restaurante lá Que tem tudo com nenhum tipo de comida Mas eu comecei com mocotó Nada melhor pra começar o almoço do que um mocotó pegado E a Lisbeth comeu o doce como se não houvesse amanhã Deu tempo ainda de comer uma pizza antes de começar o trabalho da Silmar Na quinta-feira, quando eu achei que tinha pouco conteúdo pra colocar no vlog A Dedê me apresenta isso aqui Pra quem não entende de francês, isso é um patê de pomba Ainda não comi isso, mas eu tô louco pra provar Ainda não comi isso, mas eu tô louco pra provar Ainda não comi isso, mas eu tô louco pra provar Ainda não comi isso, mas eu tô louco pra provar